Oi, eu sou a professora Vânia e esta é a revisão para a aula 1. Prestou atenção como eu me apresentei? I am Vânia. Temos aqui a primeira pessoa do verbo to be. Let's remember. To be, ser ou estar. Sempre que o verbo estiver na forma infinitiva, isto é, não conjugado, deverá aparecer com a partícula to. Por exemplo, to be, ser, estar. To study, estudar. To work, trabalhar. Vamos ver uma situação onde você precisará utilizar o verbo to be. Look at the picture. Dexter e Oliver estão se apresentando. Procure o verbo to be na figura. Achou? Vamos conferir. Hello, Dexter. I'm Oliver. Acertou? Very good. Oliver utilizou a forma abreviada, que é bem comum na linguagem oral. Portanto, I am na linguagem formal. I'm na linguagem informal. Eles estão se conhecendo agora, e por isso ele usou a expressão Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Observou you? Nice to meet you. Good. You é a segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural. O verbo to be, a ser conjugado com you, no tempo presente, será are. Assim, you are, tanto no singular quanto no plural. Então, já sabemos nos apresentar. Let's practice. Hi, my name is Vânia. Ou, I'm Vânia. Your turn. Tell me your name. Sua vez. Diga-me seu nome. Very good. Nice to meet you. Ao formular perguntas utilizando o verbo to be, devemos colocá-lo antes do pronome. Assim, are you a student? Já que nos conhecemos, é natural eu querer saber detalhes sobre você. E para isso, utilizarei o verbo to be na forma interrogativa. Let's see. Se a sua resposta for afirmativa, você dirá, yes, I am. E para ser simpático, poderá voltar a pergunta para mim dizendo, how about you? Entendeu? So, let's practice. Pergunte-me se eu sou professora. Perguntou? Fácil, não é? Siga a mesma regra para os pronomes he e she. Assim, is he a teacher? Is she Brazilian? Ok? Agora, vamos recordar o plural do verbo to be. We are. Nós somos ou estamos. You are. Vocês são ou estão. They are. Eles são ou estão. Look at the picture. They are computing students. Eles são alunos de computação. Siga o mesmo raciocínio para you e we. Like this. You are computing students. We are computing students. Agora, observe como expressamos a forma negativa do verbo to be. It's very easy. Basta acrescentar a partícula. Agora, vamos recordar como utilizar a forma negativa. Basta acrescentar a partícula not após o verbo. Ok? Look at the picture. He is not Brazilian. Ou, he isn't Brazilian. He is American. Há muitas situações onde precisamos utilizar os números. Por exemplo, para perguntar e responder as horas. Let's see. What time is it? It's 8. Lembre-se. Devemos utilizar as siglas AM, antes do meio-dia, e PM, depois do meio-dia, na linguagem escrita. Assim. What time is it? It's 8 o'clock PM. What time is it? It's 11 PM. Let's say these numbers. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000. Let's say more numbers. O, 4, 5, 6, 7. Lembre-se. Se você tiver números idênticos seguidos, diga double. Let's say again. O, 4, 5, 6, 7, double 8. Para obter informações que envolvam números, você deverá usar o pronome interrogativo what, que significa o que ou qual. For example, what's your cell phone number? Qual o número do seu celular? A resposta. It's 97854211. Lembre-se, essa apresentação é um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas.